Se você clicou nesse vídeo, é porque você gosta da música do Capiroto ou tem curiosidade em saber como é a ideia por trás dos riffs da música do Capiroto. O Dayside é uma banda que eu escutei muito na minha adolescência, quando eu era um headbang revoltado da vida. E é uma banda que tem uma ideologia anticristo, satânica. Mas eu não ligo muito pra essas coisas, eu vou mais pro som, eu gosto muito desse tipo de som. E o riff que eu vou analisar pra vocês hoje, a ideia aqui, é da música Bible Basher, é uma música bem conhecida da banda, uma música que tem um riff muito brutal e legal de analisar e mostrar que com esse riff a gente pode entender outros riffs desse estilo, death metal, thrash metal e derivados. Essa música tem quatro riffs. O primeiro riff é esse aqui. Tem uma guitarra que tá fazendo isso aqui, ó. E a outra faz isso aqui. Na verdade, você pode pensar que a primeira guitarra é essa aqui e a segunda é essa. Mas é o contrário. A primeira guitarra é essa a primeira voz e a segunda é essa. O que é que tá rolando aqui? Esse riff tá em cima do modo frígio. A primeira guitarra é isso aqui, né, ó. Tá tocando todos aqueles intervalos maldosos do frígio, segunda bemol, né. E a outra tá partindo da quinta. Tá tocando o intervalo de quinta das notas que as notas da primeira guitarra toca. Então, é o power chord. É isso aqui, ó. Só que as duas tocam individualmente os intervalos aqui trazendo esse som mais death, thrash, né. É isso aí, o primeiro riff. O segundo riff é esse aqui, ó. O que é que tá acontecendo aqui? Um movimento cromático enxergando de outra forma aqui no braço da guitarra é isso aqui, ó. Com uns power chordszinhos aqui, ó. Então, se você pega aqui nessa região do mi, que é o tom da música, seria mi frígio, né, entre aspas. Então, ó. Você tem esse movimento cromático aqui. Mi, E, Fá, aí pega sol. Aí pega do sol. Sol, Fá, Fá. Acontece muito isso nas bandas de death. A construção de riffs, né, eles pensam assim. Por exemplo, pega um power chord aqui, mi, e vem caindo, cromatizando, por exemplo, né, ó. Você pode colocar a quinta justa aqui também, ó. Tem a quinta justa aqui, né, tônica quinta. Você pode pegar ela aqui na oitava, mais grave, fica mais cheão. Então, você vê muito esse recurso nas bandas aí de death, thrash, esse lance do cromatismo. O que tá rolando nesse riff é isso aqui. O terceiro riff é esse aqui, ó. O que é que tá acontecendo aqui? As bandas desse estilo usam muito uma ideia que é, tipo, pegar intervalos de terça maior, terça menor, quinta justa, quinta diminuta, e usar o cromatismo. Por exemplo, nesse riff aqui, você encontra isso aqui, como eu já mostrei, ó. Basicamente, a ideia tá em cima disso aqui, ó. Que são os intervalos de terça maior. Por exemplo, aqui eu tenho o sol e a terça maior, que é o si. Aqui eu tenho o fa sustentido e a terça maior, que é o laço estonido. Só que existe uma melodia por trás disso aqui, que é essa, como eu já mostrei. Que são notas de cromatismo também. No death, thrash, existe muito esse lance de não tocar na casinha, não tocar as notinhas bonitinhas do campo harmônico e tal. tocar essas notas cromáticas pra trazer mais esse som agoniante, esse som trincante. Outro exemplo. Por exemplo, eu vou pegar aqui mi e a terça maior, que é o sol, e vou descer aqui no cromatismo. Por exemplo, ó. Poderia ser voltando também, por exemplo. Megadeth, Slayer, utilizam muito isso. Slayer, por exemplo, ó. Bloodline, você vê aqui que é a ideia mesmo, né, ó. Intervalo de terça maior, descendo aqui, ó. Se fosse terça menor, a mesma coisa, ó. sonoridade bem intrincante do thrash. Então, nesse riff, o que rola é isso? A ideia do intervalo de terça maior descendo ali, né, ó. Sendo que com melodia em cima dos dois intervalos aqui. A melodia é parecida com a melodia vocal, né, faz... Então, você pode pegar essa ideia, você pode pegar a melodia vocal, pegar esse pensamento do intervalo de terça maior ou menor e criar uma melodia seguindo a melodia, criar uma melodia no riff seguindo a melodia da voz. É isso aqui que tá rolando nesse riff. E o último riff é o riff do refrão, é esse aqui. O que rola aqui basicamente é a ideia da tétrade diminuta. Essa tétrade ela é simétrica, ela se repete de um tom e meio a um tom e meio. Por exemplo, eu vou pegar aqui a tétrade diminuta de Si. Nós vamos ter Si, Ré, que é a terça menor, Fá, que é a quinta diminuta e Lá bemol que é a sétima diminuta. Se eu tocar aqui o Si e o Ré intervalo de terça menor, correto? Eu vou ter o Si e o Ré intervalo de terça menor, óbvio. Então, se eu tocar a partir do Ré o intervalo de terça menor, eu vou ter Ré e o Fá que é a quinta diminuta. Se eu tocar o intervalo de terça menor a partir do Fá, eu vou ter o Fá e o Lá bemol que é a sétima diminuta. Você vê que eu nesses três intervalos de terça menor eu tenho as notas que formam a tetra de diminuta. E por aí vai. Se eu continuar a partir do Lá bemol, se eu tocar o intervalo de terça menor, eu vou ter o Lá bemol e o Si e a tônica. E por aí vai, ó. Si, Ré, que é a tônica e a tônica. E a tônica e a tônica. É isso aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Né? High five. Eles tocam aqui com o tap a quinta diminuta, né? E você pegando essa ideia do intervalo de terça menor e subindo meio o tom ou descendo, né? Causa esse som bem death, bem trash. É o que acontece aqui no refrão da Bible Baixa. É isso. Aqui você tem Dó e Si. Ah, lembrando, pessoal. Você pode também tocar os Pói acordes invertidos. Vamos chamar assim. Por exemplo, o Pói acorde de Dó tem as notas Dó e Sol. Então, o que rola muito nesses estilos, os caras pegam e invertem, né? Então, fica Sol e Dó aqui mais grave, né? Então, Sol e Dó e do Si, que seria Si, Fá sustenido, fica Fá sustenido e Si. Então, ó. Fica mais pesadão. Ou, como eu falei antes, você pode pegar o Pói acorde mesmo aqui e colocar essa quinta justa aqui em cima. Dimebag Darrell fazia muito isso. Ou apenas pegar a quinta e tônica aqui, né? Ó. Então, o que tá rolando é isso, ó. Então, você vê aqui, ó. Intervalo de terça menor, Dó e Mi bemol. Aí, meio tom abaixo, ó. Si e Ré. Aí, depois. Pega aqui, ó. Mi bemol e o Sol bemol, que é o intervalo pegando aqui pensando no Dó. Pegando a partir da terça, né? Que é o Mi bemol. Aí, fica terça menor e quinta diminuta do Dó. Aí, depois do Si, ó. Aí, pegando a partir da terça menor do Si, que é o Ré. Aí, fica terça menor e quinta diminuta, que é o Fá. Então, a ideia é basicamente essa. Você poderia muito bem alterar, vamos dizer assim, esse riff. Apenas tocando esse intervalo de terça menor de um tom e meio, um tom e meio, né? Por exemplo, poderia ficar Ah, é Por quê? Porque a melodia da voz está só em cima disso, ó. Então, você poderia estar em cima só do Dó, né? Então, você poderia ficar brincando, né? Nesses intervalos simétricos aqui, ó. Que rola também. O som do Death, Trash Metal, é meio sem censura, entre aspas. Como eu havia explicado pra vocês, vocês podem utilizar muito essa ideia de terças maiores, terças menores, quinta diminuta, quinta justa, com o movimento cromático. Por exemplo, como eu já mostrei, ó. Traz muito esse som. Bom, você já lembra quando eu toco isso aqui, eu tô tocando intervalos de terça menor aqui, voltando. E aqui também, ó. Tudo nota cromática. Poderia ser a terça maior, como eu já falei. Slay e tal, Megadeth, né? Poderia ser uma quinta diminuta também, ó. Como fica trincante, né? Então, muito do som do Death, como eu já falei, Trash, vem dessas ideias, desses recursos que eu mostrei pra vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a ideia da construção dos riffs nesse estilo. E eu acho que é isso, né? Agora, aquele de sempre, me segue aí nas redes sociais, cara. Instagram, Facebook, me segue no Instagram. Segue no Instagram aqui do meu estúdio também, Casa do Áudio. E o mais importante, cara, se inscreve aqui no canal, que sempre tem conteúdo, toda semana tem conteúdo. Então, pra você não perder, se inscreve aí e ativa a notificação também pra os vídeos chegarem diretamente no seu e-mail, ok? Galera, mais uma vez, muito obrigado por a atenção. Até o próximo vídeo. Valeu, um forte abraço!